Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Segundo o site Espinipongol de Rodriguinho, Corinthians faz o suficiente, bate caldense e avança na Copa do Brasil. Nem mais, nem menos. Com um jogo sem empolgar e sem correr riscos, o Corinthians exerceu o favoritismo contra a caldense e venceu por um 0, fora de casa, nesta quarta-feira, pela primeira rodada da Copa do Brasil. Rodriguinho fez o único gol do jogo, aos 40 minutos da etapa inicial. Link da notícia completa na descrição.